Fala aí pessoal do canal Engenharia na Prática. Hoje nós vamos iniciar com você aqui um vídeo falando a respeito do reboco que nós iremos utilizar aqui. Nós vamos rebocar essa casa de máquina, casa de piscina. Nós temos uma piscina aqui do outro lado, eu vou mostrar. Cheio de infiltrações, observa as paredes, cheio de infiltrações. E nós vamos trazer um vídeo completo mostrando para você tudo, todo o passo a passo aqui para nós eliminarmos aqui todas essas umidades, essas infiltrações que nós temos aqui. Vem comigo. Canal Engenharia na Prática Nós vamos utilizar aqui o SOS Concreto da Dry Leves. Como eu falo para vocês, um hidrofugante com tecnologia alemã. É o SOS Concreto. É realmente o hidrofugante que você pode confiar, que você pode apostar que não vai apresentar problema. Bom, após o preparo da argamassa, que daqui a pouco eu vou mostrar para você, nós aplicamos aqui o chapisco em toda a área que vai ser rebocada, inclusive aqui no forro. Esse chapisco aqui é um chapisco 3 para 1, uma parte de cimento e 3 de área média, inclusive colocando também aqui oito tampinhas do SOS no próprio chapisco. Então está todas as paredes chapiscadas. E agora, vou mostrar aqui, chamar o Dorival, nosso mestre de obra, para mostrar aqui, para você. Veja que o SOS, ele deixa a argamassa totalmente plástica, ok? Não muda em absolutamente o comportamento. Que a massa fica seca, perde a plasticidade, de forma alguma. Olha só a trabalhabilidade. Não muda absolutamente nada, não vai interferir no seu trabalho, não tem o excesso de pó que deixa a argamassa seca. Veja só. Não muda em nada o comportamento, resistência, nada. Absolutamente nada, ok? Muito simples de trabalhar. É importante, hein pessoal? Sempre, ali na bitoneira, 10 minutos, para que o SOS tenha uma mistura eficaz e eficiente. Olha só, vou mostrar para você aqui o reboco, olha só. O acabamento, como eu disse aí durante o vídeo, não muda em absolutamente aqui a consistência. Olha só, a consistência do reboco. Olha o resultado aqui. O SOS, ele vem para facilitar, facilitar o seu preparo, ali na betoneira, com as tampinhas. E olha a qualidade que nós temos aqui do reboco final da argamassa. Com certeza absoluta, nunca mais você vai ter problema aqui de umidade, né? Eu ia até mostrar para vocês aqui, ó. Nós utilizamos o chapisquinho flex aqui, também no preparo aqui desse contrapiso. Eu vou trazer um outro vídeo para vocês aqui, a utilização do chapisquinho aqui no contrapiso. Então, utilizamos aqui todos os produtos da dry leds. O SOS concreto e também o chapisquinho flex. Aí pessoal, praticamente aí, ó. Duas horas depois, hein? Apenas duas horas. Nós estamos aqui na obra, hein? Estamos ao vivo aqui, praticamente, ó. Estamos fazendo uma pequena reforma aqui. E aqui é justamente a parede ali, ó. Onde nós utilizamos o SOS. Observa você. Ó. Amostra sem nada. Já cheia de água. Produto X no mercado aí. Cheio de água. Olha o SOS aqui, ó. Zerado, hein? Zerado. Isso é o que você pode esperar. Tá vendo? Olha só. Vou até abrir, ó. Olha aqui, ó. Cheio de água. Água. Olha o SOS aqui, ó. Só tem a lâmina d'água aqui, pessoal. Olha a diferença aqui, ó. Tá vendo? Olha a diferença. Então, esse é o produto que você realmente pode confiar.